O Tribunal de Contas está mais próximo das Prefeituras e das Câmaras. Com o processo eletrônico, os 246 municípios de Goiás terão mais agilidade e eficiência nas solicitações ao Tribunal. A partir de dezembro, o TCM dará início à implantação do sistema de processo eletrônico. Saiba como essa ferramenta de gestão ajudará você e seu município. De outubro a dezembro, será implantada a primeira etapa do sistema de processo eletrônico. Após esta fase, o Tribunal começa a receber os relatórios de execução orçamentária e os de gestão fiscal. Nos próximos anos, toda solicitação ao Tribunal de Contas será feita por esse sistema. A tramitação será integralmente eletrônica pelas áreas responsáveis. Ao eliminar uma cadeia de processos desnecessários, o Tribunal de Contas fará com que as respostas às demandas sejam executadas com mais rapidez, proporcionando transparência e confiança e garantindo mais economia nos custos com abertura de processos na sede do Tribunal. Fique atento aos prazos e comunicados do Tribunal de Contas dos Municípios no site www.tcm.go.gov.br e também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Youtube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti